Olá amados, hoje trago uma receita de como é que eu preparo a perna de borrego de cordeiro. Começo por fazer a marinada, sumo de limão, alho e sal já pisado, mel, páprica, pimenta branca, pimenta preta e um pouquinho de azeite também, vinagre. Fui misturando e depois dei uns golpinhos na carne e coloquei então na carne toda a marinada que eu preparei. Em seguida deixei marinar durante basicamente 4 horas e levei no refratário, levei ao forno. Tem que colocar papel alumínio, é essencial para que a carne coza por dentro, não é? Senão a carne não vai cozer por dentro. Deixei no forno durante mais ou menos 30 minutos, a carne já estava quase pronta, coloquei já batatas e cebola cortada bem grossinha. Levei também ao forno a cozer, coloquei um pouquinho de salsa picada e este foi o resultado de servir com legumes. Espero que gostem.